O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Você pode melhorar a sua vida financeira, aumentando a sua participação política e nas decisões da sociedade. Por quê? Porque isso pode intervir na sua tranquilidade financeira. Nós vamos voltar à parte mais divertida de como melhorar o conjunto da economia e com isso melhorar as minhas finanças pessoais. Consumo consciente. Quero novamente afirmar que as opiniões desse programa são do Trocando em Miúdos e da apresentadora. Não refletem necessariamente a visão da Universidade Federal do Paraná, até porque é impossível encontrar uma única visão dentro da Universidade Federal em função da sua concepção plural que acolhe as mais diferentes ideias, ideologias e opiniões. Consumo consciente do ponto de vista financeiro não é apenas comprar produtos ecológicos, naturais e que protegem o meio ambiente. Consumo consciente é efetivamente gastar o seu dinheiro de modo inteligente. Lembra o exemplo da viagem ao litoral de São Paulo? Experiências como essa se repetem em várias áreas. Por exemplo, ficar em fila para gastar. Cara, fica em fila para ganhar dinheiro. Fica em fila de promoção. Fica em fila para conseguir um emprego. Fica em fila para conseguir algum benefício. Agora, fica em fila para gastar. Por exemplo, restaurante. Todo mundo fica falando que o restaurante está muito caro. Curitiba, por exemplo. Curitiba comia-se muito bem e barato e agora não se come nem tão bem e nem tão barato. Aliás, bem caro. Churrascaria. Vamos comer numa churrascaria. Dificilmente você vai gastar menos de R$ 100,00 por pessoa num rodízio. Ah, claro que não. Você está exagerando. O restaurante X oferece rodízio por R$ 69,90 por pessoa. Ah, é? Vamos fazer a conta? Para facilitar, vamos pegar R$ 70,00 por pessoa. Se você incluir bebida, uma coca zero, R$ 5,00, já deu R$ 75,00. Sobremesa. Por baixo, R$ 10,00, já deu R$ 85,00. Lembre-se que esses restaurantes incluem um monte de penduricalhos para aumentar a conta. Eles podem pôr um cartaz lá fora que está barato, mas quando você vai somar tudo o que eles cobram, a conta fica desse tamanho. Então nós já estamos em R$ 85,00, mais 10% de serviço, R$ 93,50. E às vezes o estacionamento. Pronto, sabe fazer quanto? Deu quase R$ 100,00. Ah, está caro mesmo, né? Só que tem um detalhe. Tem fila na porta. Sabe o que é isso? É uma tal de lei da oferta e da procura. Essa lei não há governo que consiga revogar. A lei da oferta e da procura. Se você passar na frente das churrascarias nos fins de semana, o que você vê? Filas enormes na porta. 40 minutos, uma hora de espera. Então, não está caro. Se tem fila na porta, ou seja, a procura é maior do que a capacidade de oferta do restaurante, não está caro. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Ficar em fila para gastar já não é muito inteligente. Depois sair reclamando que está caro é menos inteligente ainda. Voltar lá de novo, aí desista, né? Outro exemplo de fila para gastar dinheiro. Balada. A meninada fica uma, duas horas na fila para entrar na balada. Paga entrada, consumação mínima, 20 reais uma cerveja, 300 reais um balde de vólica com energético. É caro? Claro que é caro. Para mim, é claro. Agora, eu não vou mais em balada. Por motivos óbvios. Agora, seu filho, seu neto, sua sobrinha, eles vão e pagam. E pior, ficam na fila para gastar, quanto maior a fila, melhor a balada. Então, não é caro. Provavelmente, é você quem está pagando. Eu, eu não pago isso. Ah, é? Pai, mãe, avó, tio, madrinha, você dá mesada, dá um dinheirinho de aniversário, ajuda. Então, é você que está patrocinando esse tipo de gasto. Ah, mas ele é jovem, precisa se divertir. Também acho que precisa se divertir, mas não me diga que é caro, você está pagando. Puxando o tema para assuntos mais acadêmicos. Aí, o menino vem para você e diz que não vai comprar o livro da faculdade, porque custa 180 reais. É caro? Dá para tirar estirox, professora? Não, não dá para tirar estirox. Sabe quanto eu trabalhei para escrever esse livro? Sabe quantos anos de experiência do autor tem em cada uma dessa obra? Ah, professora, mas depois eu nem vou usar mais o livro. E a balada? Que você gastou 200, 250 reais, 300. Você embrulha e leva para casa a balada? Não, fica tudo lá na balada. Bom, quer dizer, você pode levar a ressaca para casa, né? Bom, então, veja, você tem que pensar que gastar dinheiro é uma opção sua, tirando todos aqueles impostos e tal que a gente paga. Mas você não deve ficar em fila, se cansar e se chatear para gastar dinheiro, né? Fica em fila para ganhar dinheiro. Ainda, em relação a consumo. Imagina que no programa anterior eu falei do governo interferindo na sua vida pessoal. Vamos pensar em Uber e outras formas de transporte tecnológico, tipo o Will Go, Cabify, 99 e Top. Então, o governo quer proibir ou quer regular essa forma de transporte. Gente, proibir o Uber é mais ou menos como impedir internet na sala de aula, voltar no tempo das carroças ou acondicionar águas em pote de barro. Até no Nordeste, onde falta água, eles não guardam mais em pote de barro, é de plástico mesmo, mais moderninho. Então, voltando à questão desses sistemas de conectar passageiros e motoristas. Funcionam relativamente bem, têm concorrência, estão barateando os custos de transporte e são até ecológicos e sustentáveis. Quantas famílias estão vendendo o segundo automóvel e alguém da casa está se locomovendo de Uber ou Cabify? Ah, mas está prejudicando os taxistas. Os taxistas. Os taxistas pagam licença, são fiscalizados, têm um custo muito maior. Bom, então, se o governo, os políticos estão fazendo leis para melhorar a sociedade, que tal os políticos e os governantes diminuírem os tributos e as taxas e as fiscalizações sobre os taxistas? De forma a que todos possam concorrer e a tal da lei da oferta e da procura aumenta a oferta para todos, de forma a baixar o preço. Ah, mas os serviços do Uber não são seguros. Teve uma amiga minha que foi assaltada pelo Uber e também tem uma amiga minha que foi assaltada pelo táxi, mas tudo bem. Deixa o consumidor resolver se o serviço é seguro ou não. Se o serviço do Cabify, do 99 Top não for bom, as pessoas voltam para o táxi ou para o seu carro. Lembra daquele automóvel Lada? Você tem que ser meio velhinho para lembrar desse automóvel Lada, tá? Eram carros russos que vieram para o Brasil na década de 90, depois da abertura de carros importados. Quem tem mais aí de 40 anos vai lembrar daquelas latinhas vermelhas que circulavam pela cidade. O carro era baratíssimo e uma porcaria. Não se criou, ninguém comprou. Nós não encontramos Lada nem em feira de carro antigo. Deixa o mercado resolver o que é bom ou ruim. Então veja, o que o Trocani Miúdos quer dizer para você com esses exemplos? Não adianta você economizar tostões e deixar empresas, governos e políticos gastarem o seu dinheiro à toa. Claro, algum imposto nós temos que pagar. A gente vive em sociedade e o custo de fiscalização, de segurança da sociedade há de ser arcado de alguma forma, os tributos. Claro, nem tudo o que você paga vai retornar diretamente para você, mas retorna para a sociedade como um todo. Por exemplo, lá em casa ninguém mais estuda, então não precisa mais educação. Não, por favor, não é isso que eu estou dizendo. Não é porque lá em casa ninguém mais está estudando, é que o serviço público, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, não deva ser arcado por tributos em uma sociedade que quer pessoas inteligentes, que sabem pensar, que sabem escrever e que sabem fazer conta. Claro, alguma fiscalização há que se ter, mas sem exageros. O que vocês acham daquela lei que obriga a guardanapo vir embrulhadinho em um plástico? Ah, porque nós temos que proteger a saúde da população. Então tinha que vir tudo embrulhado em plástico, o garfo, a faca, o prato, o talher, o copo, tudo tinha que vir embrulhado em plástico. Não, 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 o guardanapo tem que vir embrulhado em plástico. Gente, fica mais caro para o restaurante, lanchonete ou boteco. Dentro do tal pacotinho vem um papelzinho que normalmente é sem vergonha de fininho. Não seca, não desengordura, não limpa. Ah, mas está higienizado. Então, de novo, o que o trocando em miúdos pretende fazer, hoje, é fazer você refletir um pouco sobre decisões que são tomadas por você, muitas vezes sem nenhum nexo ou sem nenhum fundamento. E por isso, cuidar das suas finanças pessoais, não basta mais um caderninho anotando tudo o que eu gasto. Ah, não deu certo no fim do mês. Você precisa se preocupar com as decisões do conjunto da economia, as decisões que o governo e os políticos estão tomando sobre as atividades econômicas que interferem diretamente a você ou indiretamente. E aí vem uma série de exemplos que nós podemos usar de que você pode, sim, economizar. Então, fica aqui a mensagem desse trocando em miúdos. Consuma o que você acha certo consumir. Isso que a gente nem entrou na questão de marcas que a gente consome. Ah, porque essa marca é boa, é muito boa e todo mundo usa. Não é porque todo mundo usa que é bom. Ou modismos. Ah, todo mundo está usando botinha de cano curto. Cara, mas se você tem uma canelinha desse tamanho, com botinha de cano curto, não vai ficar muito bom. Então, primeiro, antes de dizer de comprar porque está na moda, dá uma olhada. Veja. Então, são duas linhas para você economizar. Primeiro, gaste o seu dinheiro onde efetivamente ele vai valer alguma coisa. Segundo, não deixe o governo inventar moda em cima de leis, normas e fiscalizações que surrupiam o poder aquisitivo do seu dinheiro, que já não é tanto. Fique com a gente para continuar se informando sobre finanças pessoais. E aí Obrigado.